Fábio, eu queria te perguntar quais as principais consequências políticas, sociais e econômicas dessa onda mais à esquerda. Se vai ser uma onda passageira, se pode ser uma onda duradoura. Eu acho que ela é importante no simbólico, na minha opinião, porque, quer dizer, o que nós verificamos aí é o mau desempenho desses governos que foram derrotados na urna, né? Quer dizer, e no caso do Chile é interessante, né? Que é um jovem de 35 anos, quer dizer, que também vai ter que se preparar para conviver com o parlamento e com o processo da constituinte no Chile, que não é trivial, eu não sei como ele vai fazer. E eu acho que no simbólico isso é importante. E só uma observação sobre a Covid, quer dizer, e no caso do Brasil, a prova de que o Estado é importante é o Sistema Único de Saúde, é o SUS. Imagina o que seria o Brasil sem o Sistema Único de Saúde e alguns países, como Estados Unidos, não tem nada semelhante. Então, acho que a Covid trouxe uma lição ou confirmou uma lição, que é a importância do papel do Estado em determinadas matérias. Eu acho que esse é o... o SUS sempre foi mal falado. O SUS surgiu na Constituição de 88. E hoje eu acho que o SUS é uma unanimidade, ele tem precariedade, precisa de maior financiamento, mas o SUS salvou o Brasil, salvou os brasileiros, nós inclusive, não é isso? Exato. Obrigada. Obrigada.